Olá pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Caso de Ruth, de Júlia Lopes de Almeida. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se tiver algum livro ou algum conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com a obra completa. O Caso de Ruth A Valentim Magalhães Pode abraçar a sua noiva? Disse com bambaleaduras na papeira flácida A palavrosa baronesa Montenegro Ao Eduardo Jordão apontando a neta Que se destacava na penumbra da sala como um lírio alvíssimo E rompido dentre os florões grosseiros da alcatifa Ele não se atreveu e a moça conservou-se impassível Não se admire daquela frieza Olha, eu sei que Ruth o ama não porque ela o dissesse Esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva Mas porque toda ela se altera quando ouve seu nome O seu corpo treme, lhe a voz muda de timbre E os olhos brilham como se tivesse fogo lá dentro Outro dia porque uma prima mais velha Senhora de muito respeito Ousasse pôr em dúvida o seu bom caráter A minha Ruth fez de mil cores E tais coisas lhe disse que nem sei como a outra a durou Toda a gente percebe que ela o ama Mas é uma obstinada e lá guarda consigo o seu segredo Agora que o senhor vem pedi-la é que Eu lhe declaro que estava morta porque chegasse este momento Apreciei-o sempre com o coração e um espírito de bom que late Oh, minha senhora Não lhe peço o favor Além disso, Ruth está com 23 anos Parece-me já ser tempo de se casar Há de ser uma excelente esposa É bondosa, regularmente instruída Nada temos poupado com a sua educação E se não parece e não brilha muito na sociedade É pelo seu excesso de pudor Eu, às vezes, cismo que esta minha neta É pura demais para viver na terra Todas as pessoas de casa têm medo de lhe ferir os ouvidos E escolhem as palavras quando falam com ela Não admira A mãe teve só esta filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas O padrasto tratava-a também com muita severidade Embora fosse carinhoso Um santo homem Desde que ele morreu Que nos falta a alegria em casa A mulher, coitada, como sabe Ficou paralítica E esta pequena mesmo Tornou-se melancólica e sombria Às vezes, penso que ela Fez voto de castidade Tal é o seu recato Desengana-me, lembrando-me De quanto é moderada na religião E de que o seu bom senso se revela em tudo O que tenho a dizer-lhe, portanto É isto Afirmo-lhe que Ruth o adora E que não há alma mais cândida Nem espírito mais virginal que o seu Aí, deixo por alguns minutos Se é o respeito por mim Que lhe tole as palavras Concedo-lhe plena liberdade Eduardo fixou na noiva Um olhar apaixonado Na sua brancura de pétala De camélia não tocada Ruth continuava em pé No mesmo canto sombrio da sala Os seus grandes olhos negros Chispavam febre E ela amarrotava com as mãos Lentamente Em movimentos apertados O laço branco do vestido A baronesa acrescentou ainda Carregando nas qualidades da neta E fazendo ranger a cadeira Onde se erguia Ruth nunca foi de lástimas E apesar de mimosa E aparentemente frágil Tem boa saúde Um bom corpo ao serviço De uma excelente alma Dirão Estas palavras ficam mal na tua boca Pouco importa Sou a verdade Tenho outras netas Filhas de outras filhas Tenho criado muitas meninas Minhas e alheias Mas em nenhuma Encontrei nunca tanta doçura Tanta altivez Digna de tanta pudicícia Aí deixe-lhe Confesse-a A velha saiu Todos os rumores da rua Rolaram confusamente Pela sala A porta Que se abriu e fechou Trouxe numa raja de luz Os repiques dos sinos O rodar dos veículos O sussurro abominável Da cidade atarefada Mas também Tudo se extinguiu de pressa A porta fechou-se As janelas voltadas para o jardim Mal deixavam entrar a claridade Coada por espessas cortinas coloridas E os noivos ficaram sós Silenciosos Contemplando-se de face O finado barão Fora um colecionador Afincado de móveis E de outros objetos Dos tempos coloniais Súdito de Dom João VI De que sua adorável memória Acusava ainda Todos os traços Já aos noventa anos Era sempre o seu assunto predileto A narração dos sucessos históricos Presenciados por ele A proporção que ia se afastando Dos seus dias de moço Mais aferrado se fazia Aos gostos e as modas Do seu tempo Só se servia em Baixela Assinada com emblemas Da casa bragantina E a propósito de qualquer coisa Dizia fincando o queixo agudo Entre o indicador em curva E o polegar Lembro-me de uma vez Em que a Dona Carlota Joaquina Ou então Em que Dom João VI Ou Dom Pedro I Etc E em seguida lá vinha A descrição de um TD1 Ou de uma procissão A que sua imaginação facultosa Empregava As mais brilhantes pompas A família tinha um sorriso Condencendente para aquele apego Já sem curiosidade A força de ouvir repetir Os mesmos fatos Os amigos evitavam Tocar de leve que fosse Em assuntos políticos Receosos da lonjura Do capítulo Que o barão a propósito Lhes despejasse em cima Mas só ele O bom O fiel Nada percebia E com os olhos no passado Toca a citar Ditos e atitudes Dos imperadores E a curvar-se Numa idolatria Pelo espírito boníssimo Da última imperatriz Alguma coisa disso Rejeitara um belo crucifixo Que lhe ofereceram Ao padre Voltando os olhos Suplicantes Para um outro crucifixo Mais tosco Erguido sobre a cômoda E que pertencera A Dom Pedro I Para ele Naquela cruz Não estava só o Cristo Estava de envolta Com o respeito Pelos monarcas extintos A lembrança Dos seus Foguedos de moço Talvez mesmo Num volteio súbito Da memória Se lembrasse Das festas religiosas Em que namorara A sombra dos conventos A sua Primeira mulher E beliscara Com freimas amorosas Os braços gordos De Janoc A mulatinha Mais faceira De então Quem sabe Talvez que Na hora da morte Não se possa só A gente lembrar Das coisas sérias Qualquer hora Vivida Pode ser recordada Rapidamente Sem tempo De escolha Como a Janocca Não pertencera A história A família Ignorou-a E pelo ar gélido Daquela galeria De espectros Palacianos Não pareceu Nem um requebro Quente De mulatinha Risonha Que lhes Desmanchasse A compostura Depois de viúva A segunda Baronesa Reformara Algumas coisas E confundira Os estilos Pondo no mesmo Canto Um contador Luís XV Um móvel Da Renascença E uns tapetes Modernos Entre largos Reposteiros De seda Cor de marfim Aquela extravagância Não conseguira Quebrar a severidade Do todo Tinha uma Fisionomia casta E grave Aquela sala As virgens Dos quadros De longo Pescoço Arqueado E rosto Pequenino Gozavam ali O doce Sossego De uma Meia tinta Religiosa Mas lá Dentro Os dias Passavam-se Entre o Tropéu Da criançada Os sons Do piano De Ruth E a Confusão Dos criados E era por isso Que todos Fugiam lá Para dentro E que só Ruth Nas suas Horas De inexplicável Tristeza Se encerrava Ali Em companhia Da Madonna Da cadeira E da Virgem De São Sisto Era nessa Mesma sala Que ela Estava ainda Muda e pálida Em frente Ao seu amado Ruth Balbuciou Eduardo Mas a moça Interrompeu-o Com um gesto E disse-lhe logo Com voz segura E firme Minha vó Mentiu-lhe O noivo Recuou Num movimento De surpresa E foi ela Quem se aproximou Dele Com esforço Arrogante E doloroso Deslumbrando-o Com o fulgor Dos seus olhos Belíssimos Bafejando-lhe As faces Com seu hálito Ardente Eu não sou pura Amo-o muito Para o enganar Eu não sou pura Eduardo Lívido Com latejos Nas fontes De palpitações Desordenadas No coração Amparou-se A uma antiga Poltrona Velha relíquia De Dom Pedro I E olhou espantado Para a noiva Como se olhasse Para uma louca Ela firme Na sua resolução Muito chegada A ele E a meia-voz Para que não A ouvissem Lá dentro Ia dizendo Tudo Foi há oito anos Aqui Nesta mesma sala Meu padrasto Era um homem Bonito Forte Eu uma criança Inocente Dominava-me A sua vontade Era logo a minha Ninguém sabe Oh não fale Não fale Pelo amor de Deus Escute Escute só É segredo Para toda a gente No fim de quatro meses De uma vida De luxúria infernal Ele morreu E foi ainda aqui Nesta sala Entre as duas janelas Que eu o vi morto Estendido na essa Que libertação Que alegria Que foi aquela morte Para a minha alma De menina outrajada Ele estava No mesmo lugar Em que me dera Os seus primeiros beijos E os seus Infames abraços Ali Ali O danado Mais do que nunca Lhe quero mal agora Não fale Eduardo Minha vó morreria Sofre do coração E a minha mãe Ficou paralítica Com o desgosto Da viúvez Desgosto Por aquele cão E ela ainda Me mandava rezar Por sua alma A mim Que a quero no inferno As vezes Tenho ímpetos De lhe dizer Limpa essas lágrimas Teu marido Desonrou tua filha Foi seu amante Durante quatro meses Calo-me Piedosamente E acorde Em todos Que Não chorei A morte Daquele Segundo Pai Bom amigo É isto Minha vida Cede Sem amor Pela violência Mas cede Dou-lhe a liberdade De Restituir a sua palavra A minha família Ruth Falara baixo Precipitando as palavras Toda curvada Para Eduardo Que lhe sentiu O aroma dos cabelos E o calor Da febre Em um último esforço A moça fez-lhe sinal Que saísse E ele obedeceu Curvando-se Diante dela Sem lhe tocar a mão O outro está morto Há oito anos Ninguém sabe Só ela e eu Está morto Mas Vejo-o Diante de mim Sinto-o No meu peito Sobre os meus ombros Debaixo de meus pés Nele tropeço Com ele me Abraço Em uma luta Que não venço Nunca Ninguém sabe Mas por ser ignorada Será menor a culpa Dizem todos Que Ruth É puríssima Assim que o creem Deverei contentar-me Com essa credulidade Bastará mais tarde Para a minha aventura Saber Que toda a gente Me imagina feliz O meu amigo Daniel É Felicíssimo Exatamente Por ignorar O que os outros sabem Se a mulher dele Tivesse tido A coragem De Ruth Amalaia ele Da mesma maneira Se a minha noiva Não me tivesse Dito nada Não seria o morto Quem se levantasse Da sepultura E me viesse Relatar Barbaramente As suas horas de volúpia Que me fazem Tremer de horror E eu Ignorante Seria aventuroso Amaria a minha esposa A sombra Do maior respeito E com a mais doce Proteção E assim Poderei sempre Conter o meu ciúme E não aludir Jamais ao outro Ele morreu Há oito anos Ela só tinha quinze Ninguém sabe Só ela e eu E ela ama-me 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 Se não me amasse E fosse em todo caso Minha noiva Dir-me-ia Do mesmo modo Tudo Não Parece-me que não Não sei Se não me amasse Nada me diria Daí Quem sabe Amo-o muito Para o enganar Parece-me que Lhe ouvi isto Se eu pudesse esquecê-la Não devo adorá-la assim É uma mulher desonrada A pudica Sucena De envergonhar Sensitivas É uma mulher desonrada E eu a amo O que hei de fazer agora? Abandoná-la? Não seria digno Nem generoso Aquela confissão Custou-lhe uma agonia Se ela não fosse honesta Não afrontaria assim A minha cólera Nem se confessaria Aquele que amasse Só para não Sentir a humilhação De um enganar E o que é por aí A vida conjugal Se não a mentira A mentira e Mais ainda A mentira O outro está morto Ninguém sabe Só ela e eu Ela e eu E que nos importam Os outros Tendo toda A mágoa Em nós dois só Antes todos Os outros Soubessem Não Que será preferível Ser desgraçado Guardando uma aparência Digna Ou Não Em certos casos Ainda há uma felicidade Em ser desgraçado Ela ama-me Eu amo-a Ele morreu Há oito anos Já nem lhe Falam sequer No nome Ninguém sabe Ninguém sabe Só ela e eu Eduardo Jordão Passava agora Os dias Em uma agitação Medonha Atraia e repelia A imagem de Ruth Até que um dia Vencido Escreveu-lhe Longamente Amorosamente Disfarçando Sob um manto Estrelado De palavras de amor A irremediável Amargura Da sua vida Que esquecesse O passado Ele amava O tempo Apagaria Essa ideia E eles seriam Felizes Completamente Felizes O casamento De Ruth Alvoroçava A casa A baronesa Ocupava Toda gente Sempre abundante Em palavras E detalhes Só Ruth Ainda mais Arredia e séria Se encerrava No seu quarto Sem intervir Em coisa alguma Relia Devagar A carta Do noivo Em que o perdão Que ela não solicitara Vinha envolvido Em promessas De esquecimento Esquecimento Como se fosse Coisa Que se pudesse Prometer A moça De bruços Na cama Com o queixo Fincado Nas mãos Os olhos Parados E brilhantes Bem compreendia Isso Entraria no lar Como uma ovelha Batida O perdão O perdão Que o noivo Lhe mandava Revoltava Pedira-lhe ela Que lhe narrasse A vida dele As suas faltas Os seus amores Extintos Não teria Ele compreendido A enormidade Do seu sacrifício Seria cego Seria surdo Dono de um coração Impenetrável E de uma consciência Muda As suas mãos Estariam Só tão feitas A carícias Que não Procurassem Estrangulá-la No terrível Instante Em que ela Lhe dissera Eu não sou pura Ou então Porque Não a ouvira De joelhos Compenetrado Daquele amor Tão grande Que assim Se desvendava Todo Ele prometia Esquecer Mas no futuro Quando se enlaçassem Não evocariam Ambos A lembrança Do outro Talvez que Então Eduardo A repelisse A deixasse Isolada No seu leito De núpcias E fugindo Para uma noite Livre Fosse Chorar lá fora O sonho Da sua mocidade Sim A sua noite De núpcias Seria uma noite De inferno Se ele fosse Generoso Ela adivinharia Através da doçura Do seu beijo Os ressaibos Da lembrança Do primeiro amante E Quanto maior Fosse a paixão Maior seria A raiva E o ciúme Esquecimento Sim Talvez lá Para a velhice Quando ambos Frios e calmos Fossem apenas amigos Ruti Pensou em matar-se Viver na obsessão De uma ideia Humilhante Era demais Para sua altivez Desejou então Uma morte suave Que a levasse Ao túmulo Com a mesma Aparência De Sessém Cândida De se envergonhar A própria Sensitiva Queria um veneno Que a fizesse Adormecer Sonhando E quanto dera Para que Nesse sonho Fosse um beijo De Eduardo Que lhe pousasse Nos lábios De luto A casa Ramos De coroas Virginais Entravam A todo instante Quem saberia Explicar A morte De Ruti Foram achá-la Estendida Na cama Já toda fria Agora estava Entre as duas Janelas Na grande sala Sombria Espalhando Sobre o fumo Da essa As suas rendas Brancas E o seu fino Véu de noiva Parecia sonhar Com o desejado Esposo Que ali Estava ao seu lado Pálido E mudo Entravam já Para o enterro E foi só então Que uma voz Disse alto Saindo da penumbra Daquela sala Antiga Vai ficar Com o padrasto No mesmo jazigo Eduardo Fixou a morte Com um doloroso Espanto Estava linda Na pele alvíssima Sem nenhuma sombra Os cabelos Negros Mal atados Na nuca Desprendiam-se Em uma madeixa Abundante De largas ondas Que? Seria ainda Para aquele outro Aquele corpo angélico Tão castamente Amoldurado Nas roupas Do noivado Seria ainda Para o outro Aquela mocidade Aquela criatura divina Que deveria ser sua A mesma voz repetiu Vai ficar Com o padrasto Com o padrasto Noites e dias Fechados Unidos Só Fora para isso Que ela se matara Para ir ter Com o outro Aquele outro De quem via O esqueleto Torcendo-se Na cove De braços Estendidos Para a reconquista Da sua amante Alucinado Ciumento Eduardo Eduardo arrancou Então Num delírio O véu E as flores De Ruth E inclinando Um tocheiro Pegou fogo Ao pano Da essa E a todos Que acudiram Neste instante Pareceu Que viam Sorrir A morta Em um êxtase Como Se fosse Aquilo Que ela desejasse Em um êxtase Que ela desejasse Em um êxtase A morta Em um êxtase Que ela desejasse Tchau, tchau.